Neste Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, queremos, em nome da CGTP, reafirmar a luta e o combate às discriminações para as pessoas LGBTI nos locais de trabalho e na sociedade. A discriminação em função da orientação sexual, como outras discriminações, são inaceitáveis. A CGTP e os seus sindicatos manifestam que estão prontos a responder e dar resposta aos problemas dos trabalhadores nos locais de trabalho em função da discriminação. Apelamos também a todos os trabalhadores para que se sindicalizem e, desta forma, reforcem os sindicatos. Todos e todas contra a discriminação.